Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo rimando, hoje o negócio é o seguinte Vamos dar continuidade aqui no projeto da DT190EX Pra quem não conhece que eles lá são os nossos gansos que não param de beirar, daqui a pouco eles param E pra quem não chegou agora no canal, essa é a nossa DT180 com cilindro de agrale Todo o projeto foi desenvolvido aqui no canal e chegamos nesse ponto que está hoje Graças a vários vídeos e muito rolê, que está tudo em vídeos passados Quem tiver curiosidade é só procurar aí no canal e assistir Ela é toda uma DT180, quadro, a parte de baixo do motor, caburação, tudo DT180 Ela é uma moto de rua, tem que ser DT180 E o cilindro foi adaptado de agrale, cilindro, radiador, caixa de filtro de ar a gente fez O painelzão da agrale também, olha que painel top que ficou aqui na moto O guidãozinho, a pegada aqui do cockpit, a gente quis fazer um negócio mais race, então ficou bem legal, bem da hora E a gente está dando continuidade e tratando os gansos pra eles pararem de... olha lá, olha lá, festa Mas não para de piar, né? Enfim, a gente vai dar continuidade agora pra gente começar a chegar na fase de conseguir andar com a moto E fazer o acerto de carburação dela E também resolver a embreagem que ela está funcionando, que nem a gente já mostrou no outro vídeo Só que tem que fazer algumas melhorias nela Pois então, vamos ver o que que falta, na verdade, nessa moto Que a gente vai fazer umas anotação aqui, se a caneta funcionar, né? Deixa eu ver se ela funciona Aí, ó, não funciona Pega outra E a gente tem de tudo, mas nada funciona Inclusive... motos Então, rapaziada, vamos fazer aqui um... uma lista do que que falta pra gente poder terminar essa moto A primeira das coisas é pôr toda a roupa dela Então, a gente vai botar aqui Pôr a roupa da moto A segunda das coisas é terminar a parte elétrica Pra quem está ligado, a gente fez uma live fazendo a partida da moto E a gente ligou somente o necessário pra poder fazer a moto funcionar E como a gente é bem Zé Ruela e não entende muita coisa de elétrica A gente vai apanhar um pouco pra fazer a elétrica dessa moto Mas a gente acha que vai dar jeito, né, câmera? Nada, você já Eu acho que a gente vai dar jeito E se não der, a gente chama os universitários Então, a gente tem que terminar... Minar a elétrica Elétrica Parece um professor dando aula aqui, né? Cursinho Gambitec Quem sabe um dia a gente lança um curso de como fazer gambiarra, né? Vamos lá O que a gente tem que fazer ainda? Filtro Filtro de ar O filtro de ar a gente desenrolou aqui, ó A caixa, a gente fabricou essa caixa de filtro de ar toda aqui no canal Tá tudo em vídeos detalhadinhos E a gente tem que agora criar o filtro de ar que vai ali Porque a caixa tá aqui Mas o filtro a gente tem que ver como a gente vai fazer ainda É um motorzão louco, né? Ficou top demais, Camila, ó Projetão das Galáxias, tá? Melhor do YouTube Filtro De ar Fechou Mais o que? Vamos pensar aqui É... Terminar a elétrica A gente tem que adesivar a moto Então eu vou ter que fazer Usar Botar os adesivos Adesivos E eu acho que esses adesivos vai ser um vídeo bem louco Porque pra quem já acompanhou Eu já mostrei um detalhezinho deles aqui Foi um adesivo que a gente meio que pegou um adesivo existente De alguma coisa da Yamaha Que no vídeo dos adesivos eu conto E a gente desenrolou Teve ajuda da Leila, a minha cunhada A mulher do meu irmão, que é o Câmara E a gente desenrolou meio que a faixa Ela desenhou pra gente E a gente mandou imprimir Ficou uma faixa personalizada bem louca Então a gente vai fazer um vídeo dedicadão Só pra mostrar as faixas E vai ficar bem top Então eu vou adesivar a moto Que não vai ser nesse vídeo também Né? Que eu acabei de falar E... Mais o que? É... Eu acho que só, né? Ah, e a embreagem A embreagem A embreagem Que a gente tem que A gente precisa Fazer mais os testes E fazer uns ajustes Que eu já comentei várias vezes também Mas aí no vídeo específico Da embreagem A gente vai falar sobre ela O porquê O como E o que a gente vai fazer, né? Então eu acho que basicamente é isso aqui Não tem mais muita coisa O que fazer Então galera No vídeo de hoje A gente vai tentar Fazer A... Botar o plástico aqui de trás O paralamas traseiro A parte metálica E a parte plástico Por o paralama dianteiro E finalizar toda a elétrica da moto Tentar fazer tudo funcionar, né? Que eu já falei A gente é bem pato nisso Mas vamos tentar dar um jeito E... Tentar fazer toda a elétrica funcionar Porque a gente tem que ver Tudo isso funcionando Pra ver se vai precisar Fazer alguma alteração De qualquer coisa E pra gente poder andar com a moto também Porque a gente tem que fazer Vários testes na moto ainda É... Como a embreagem Que eu já acabei de falar E... Teste de carburação É... E aquecimento É... Refrigeração do... Circulação da água E tudo mais É se vai carregar a bateria Por causa da bomba d'água Quem já viu os vídeos anteriores Já tá ligado Então vamos começar, né? Vamos parar de falar E vamos tentar fazer essa elétrica funcionar E também a gente tem... Ó... Mostra aqui Câmera A gente tem... Esse... Essa chave de luz aqui Que a gente comprou Que eu achei bonitinho É um negócio meio diferenciado Só que ela não tem luz alta Nos botões aqui Ela só tem buzina Liga e desliga a luz Não é luz alta Isso aqui tá É só ligar e desligar a luz E... Pisca direito e esquerda Então a gente vai ter que fazer A ativação da luz alta Então... Vamos começar a ligar todos os pontos aqui E instalar tudo O painel é louco, né? Pra gente poder fazer isso funcionar Bora? Bora Rapaziada Então olha só Botamos o paralama no lugar Cara... E essa cor vai ficar muito irado, mano Esse branco fosco aqui Ó... Pra quem ainda não tinha visto A gente pintou Todos os plásticos da moto E inclusive o tanque, lógico De branco fosco Aqui tá a parte de trás, ó Pô, e eu acho que ficou muito louco Ficou diferenciado Tudo brilhante O quadro brilhante As peças semibrilho E o brancão fosco aqui Com os adesivos Vai ficar muito top, hein? E... Falando nisso A gente... A ideia... A nossa ideia era pôr Um paralamas De outra moto Na traseira Paralama e lanterna traseira Só que daí a gente ficou Analisando aqui Analisou, analisou E... Não chegamos a conclusão nenhuma A gente pesquisou Procurou Testou alguns até Que a gente tinha aqui Só que nada combinava muito Então a gente decidiu por hora Pôr o paralama traseiro Continuar com o paralama traseiro Da ADT mesmo Né? Só pintadinho de fosco Que ficou muito diferenciado E a lanterna traseira da ADT Com suporte de placa Tudo da ADT Então vamos montar assim Se um dia a gente sentir necessidade A gente vê pra trocar Mas por hora a gente não achou nada Muito legal Que casou com a moto Assim Então vamos acabar de montar aqui A nossa ADTzinha vai tomando forma Se liga só Agora a gente colocou a traseira Aqui ó Mostrar de trás pra vocês Aqui ó Tem que alinhar alguma coisa ainda Ô gansarada chata Mais piscas estão no lugar Lanterna traseira Para laminha aí ó Tudo no esquema Para lama dianteiro Já mostrei pra vocês Já tá tomando cara de moto agora O negócio vai ficar bonito hein Vou te contar Agora a gente vai ter que fazer aqui os plug O Leandro tá pondo as ponteirinhas aqui no fio E a gente vai ligar tudo aqui Ligar a luz de freio e tal A gente só não tem o bico hoje Mas já testamos com pisca E tá funcionando Então a gente vai ligar aqui Ó os fios pisca E fazer a ligação de tudo aqui Pra depois tentar finalizar isso aqui Fazer aquela chave de luz funcionar Pra ver se vai funcionar tudo o resto E depois a gente vai tentar fazer um esquema aqui Nesse tem aqui que eu vou explicar pra vocês Galera então é o seguinte É olha o que que acontece aqui Esse botão aqui Ele é o botão de ligar e desligar a luz Ele não tem luz alta Ele só liga e desliga a luz Então qual é que era a minha ideia A minha ideia era deixar a luz O bico tá aqui ó Ligada quando liga a moto Como é a DT normalmente E usar esse botão aqui Só pra fazer Ligar a luz alta junto com a luz baixa Só que daí a moto ela não dá conta A bateria A moto ela não dá conta de carregar E não dá conta a bateria de tocar a luz alta Então ela acaba não funcionando direito Ela piora a luz ao invés de acender a alta O que que seria o correto? O correto seria quando a gente Apertasse o botão aqui Desligar a luz baixa E ligar só a luz alta Como é o normal das motos né Mas como esse botão ele só tem duas saídas E não tem o terceiro fio ali Pra fazer desligar a luz baixa Não tem como fazer Então a gente vai ter que dar uma estudada aqui Que nem eu falei A gente não manja muito da elétrica Então não tem muito o que a gente fazer agora aqui Vou dar uma falada com quem entende um pouco mais E a gente vai ver se a gente acha uma saída pra isso aqui Se não a gente vai ter que Ou trocar lá o Biddy Night Ou deixar sem luz alta mesmo Então agora Já que a gente acabou toda Basicamente toda a parte elétrica A gente não vai fechar aqui Porque ainda tem que dar uma organizada e tudo mais Mas tá tudo funcionando Os piscas funcionando Liga o pisca aí pra não ver Ó o painel funcionando A luz, o neutro Liga o pisca Pisca aqui Pisca o de trás Liga o do outro lado Também tá funcionando Só a única diferença É que a luz aqui do painel Ela não vai piscar Ó ela fica parada Liga lá Ó fica parada também Por quê? Essa moto ela não usa mais relé de pisca Porque esses pisca aqui O próprio relé tá no pisca Então não bem um relé Não sei como é que funciona Esse sled Mas ele não usa mais o relé de pisca Que usaria Então por isso que lá no painel Não vai piscar Porque como não tem o relé Não tem mais o relé Que leva lá pra cima do painel Só que isso também não é nenhum problema Daria pra pôr um relé Só pra tocar as luzinhas aqui Só que eu acho que não é nenhum problema Deixa elas acesas ali direto Quando for ligar o pisca E boa Então Agora pra gente poder finalizar o vídeo aqui Com um negócio um pouquinho mais legal A gente vai pôr o tanque da moto Pra quem lembra O tanque dessa moto A gente fez uma modificação bem louca A gente cortou o tanque Tá tudo em vídeos passados Quem não acompanhava o canal ainda A gente cortou o tanque E fez o encaixe Pro radiador E na época A gente não quis fazer a aletinha Pra tampar o radiador Porque a gente gostava Queria o radiador Aparecendo assim Então só agora A gente vai ter noção De como que isso vai ficar Se vai ficar legal Se vai ficar esquisito Ou como que vai ficar Não tem mais muito o que fazer Porque o tanque tá todo pintado Foi feito inteiro Então a gente não tem mais muito o que mudar Mas Eu acredito que vai ficar bom Então vamos pôr o tanque E eu logo mostro pra vocês Rapaziada Então se liga só Como que ficou a moto Claro que aqui a gente só colocou A saia meio que mais ou menos Tá sem as borrachas Então ela vai se ajeitar O banco também tá sem os engatos Porque é novo Então não tem o parafuso atrás Não tem engato na frente Ele vai abaixar aqui Vai casar tudo Essas gritas aqui Elas não vão existir Pelo menos assim eu espero Mas olha como que ficou a moto Ficou bem louca Claro que aqui Ela ainda tá sem os adesivos Então Fica assim Estranho Sem adesivos Sem faixa Sem nada Mas depois que pôr os adesivos Vai ficar muito louca E eu acho que vai chamar Muita atenção Quando passar na rua O que vocês dizem De trás aqui Pesquinha Aqui não tem lateral ainda Mas Ah e o radiadorzão ficou aqui Olhando de cima Olha o cockpit Com o radiadorzão do lado Acho que ficou bem louco Cara Essa visão aqui Da moto Com esse painelzão Esse guidão Esses negócios de luz Aqui Vermelhão Acho que ficou muito da hora E de frente Ficou assim O visual da moto O que vocês me disseram Deixem nos comentários O que vocês acharam Rapaziada Mas então é isso aí Esse vídeo vai terminando por aqui Que nem eu já falei pra vocês Esse é o tipo de vídeo Que Não aparece muita evolução Pra vocês Mas a gente é obrigado a fazer Porque senão as coisas não acontecem Mas agora Como tá tudo aqui Bem encaminhado A parte elétrica No próximo vídeo Eu acredito Que a gente já vai conseguir Achar uma solução Pra essa luz Pra ligar a luz alta ali E Também Fazer a adesivagem da moto Então Eu acredito Né Jovem Que o próximo vídeo Já vai ser a gente fazendo A adesivagem A adesivagem da moto Pra poder fixar tudo No lugar bonitinho Botar ali Os suportes do banco Que não vem com o banco novo Pra deixar a moto Toda montada Bonitinha Pra poder dar A primeira volta Com ela Ó O banco ele vem assim Ó Então Não vem o suporte Tem que tirar do velho E botar aqui Atrás também não tem Só tem os parafusos Então Essa capa Mata pau Banco paralelo É a vida Mas É o que tem pra hoje Não tem banco novo Pra comprar Original disso aí Eu acho que não acha Mas nem Nem nos bons sonhos Mas enfim É o que tem Vai ter que ser isso aí mesmo Então Depois que a gente Adesivar ela A gente vai poder Montar toda A parte de tanque Botar a torneira De combustível Mangueira Montar as saias E o resto Que tá faltando Pra gente daí sim Poder dar a primeira partida Aqui Nessa moto E O pessoal Não deixou nos comentários aí No último vídeo Eu perguntei O que que vocês querem Se É uma live Da primeira volta Com a moto Ou se a gente faz Um videozão Normal Que nem sempre faz Da primeira volta Então Deixa nos comentários aí Pra ajudar a gente E Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu E fui